Oi, aqui é o Luiz. Eu estou fazendo um pequeno teste com o Screen Recorder da iCSoft para mostrar as funcionalidades dele. Então, a princípio o programa é super simples, eu estou gravando aqui a minha tela, como vocês podem ver. Posso mexer no computador normalmente, como se estivesse fazendo as minhas tarefas, enquanto apenas um símbolo do lado direito me indica que eu estou gravando o meu conteúdo aqui. Posso abrir aqui para mostrar os programas que eu estou utilizando, os códigos que eu estou revendo. E basicamente é isso, o programa é super simples, sem nenhuma complicação. A gente pode ver vídeos aqui também. Ele é muito bom no sentido de poder gravar os vídeos, se tu quiser guardar para depois. Mas a Homem-Aranha agora não, né? Não precisa. E, enfim, para poder parar também aqui, no meu caso, que eu estou em tela cheia, a gente pode pegar e simplesmente utilizar a tecla de atalho para finalizar a gravação. Então, vamos lá.